Um professor e doutor em Educação Física aqui da FAG desenvolveu um aplicativo. É o Atlas do Exercício, um livro eletrônico que contém informações para os alunos e profissionais da saúde. O aplicativo também mostra o tipo de exercício correto para cada músculo. Eu mesma conversei com o professor Regis. Dá só uma olhada! Facilitar o processo de ensinar e aprender. Esse foi o objetivo do professor Regis ao desenvolver o Atlas do Exercício, um aplicativo que promete auxiliar alunos, professores e profissionais da área da saúde. Eu há algum tempo já trabalho, leciono na universidade e eu vejo a necessidade hoje de um instrumento que facilite o processo de ensino e aprendizado. Ou seja, em sala de aula eu estou de certa forma tentando achar a melhor estratégia para que os alunos entendam o que eu estou falando e os alunos também estão buscando as minhas melhores formas para entender o que eu estou falando. Então ter uma ferramenta que una isso é importante. Então a ideia saiu daí, porque por mais que eu tinha vontade de fazer com que os alunos aprendessem, eu sentia que sempre faltava alguma coisa. Em dois, três cliques você já tem uma gama de informações para facilitá-lo. O professor explica como funciona o aplicativo. Nós temos três formas de busca. Eu posso clicar no músculo do boneco e ele vai direcionar para a área que eu quero. Ou eu posso buscar a área muscular. Então eu já conheço uma determinada área anterior, posterior. Então eu vou buscar aqui o posterior do fêmur. Então eu posso ir adicionando músculos ou tirando músculos. E a terceira forma é quando eu já tenho o nome do músculo. Então vamos supor aqui que eu quero saber o piriforme. Então eu já busco o piriforme e ele já me mostra o músculo piriforme. Então são maneiras didáticas de você buscar, desde aquela pessoa que não sabe nada, até a pessoa que já conhece bastante. Eu posso visualizar a ação do músculo. Então qual a ação do glúteo? A extensão do quadril. A rotação lateral do quadril. A abdução do quadril. E a adução do quadril. Aí eu quero saber mais informações de cunho acadêmico. Eu tenho, por exemplo, a anatomia. Origem e inserção. Então a origem está em vermelho e a inserção está azul. No Atlas também é possível encontrar os exercícios físicos ideais para cada músculo. Posso vir agora e buscar um exercício que trabalhe o glúteo. Por exemplo, eu estou mostrando aqui exercícios com elásticos. Então eu vou visualizar esse exercício. Eu vou ter informações de biomecânica e cinesiologia. E posso visualizar aqui a pessoa realizando o movimento. Como ela está fazendo. Que aqui começa a entrar as relações do profissional que são físicas. Ou até mesmo do fisioterapeuta. Ou desse curioso da academia. No Atlas, além de favoritar o exercício. O usuário também pode montar um plano de treinamento. Para isso, basta escolher os movimentos. Marcar como favorito. E enviar no próprio e-mail. Jackson está no quinto período de educação física. Ele ressalta a importância desse aplicativo para os acadêmicos. Vem para auxiliar também para professores de academia. Na prescrição de treinos, exercícios. Tudo correto. Dando valor na musculatura. Auxiliando o professor a mostrar para o aluno qual músculo está sendo trabalhado. Auxiliando o professor a manifestada. Auxiliando o professor a manifestação física. Obrigado.